Salve rapaziada, agremista, eu te pôr com o assunto na voz e vou dizer pra ti Essa vergonha que passa o torcedor do Grêmio é reflexo dessa direção omissa Que aceita os jogadores fazendo pagodinho, festinha, a noite inteira bebendo Com o Grêmio na situação que tá caindo pra Série B A gurizada nova, o jogador novo, jogando Free Fire e videogame a noite inteira Os caras não tão nem aí pro sentimento do torcedor E essa direção vergonhosa, omissa, não faz nada e não cobra ninguém É uma vergonha o que passa o torcedor do Grêmio Vergonha, não existe outra palavra a não ser vergonha E com nós é assim, pronto, falei